Eu quero fazer um vídeo de naiva. Olha quantos mensagens que eu recebi hoje, né? Quais? Quais em que eu fiz? Eu que sabotei o capô dessa pia. Ai, querida, que acaba aqui de boa, gente. Mentira, o cara de vida é que nem sabe, quer saber? O cara de vida. Pular na PEC. Família. Calma aí, mano. Não, eu vou fazer um vídeo de quem bate mais balãozinho, calma aí. Não, eu vou lá na corda, eu levo lá pro ar, aí nós vai lá e grava. Meu pai não deixou eu ir lá, nem o Kaique. Ele vai dormir. Você não tá usando o vale de dormir em casa. Só fica... O Kaique, só quer você ir lá. Calma 79, vai. Eu que sabotei o capô dessa pia. O Kaique, só quer você ir lá. O Kaique, só quer você ir lá. Você vai... Você vai beber a sua casa menor. Até ali eu dormi. Na semana que você tava dormindo. Eu não sei lá, eu ia me solto. Vamos ver a sua casa. Eu acordei do fundo, você que o pão, o Kaique. Você tá arrumando de parto. Que não para. Eu falo com você. Você vira, você vira... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.